Oi gente, tudo bem? Tô de volta com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trouxe a resenha pra vocês da lágrima de unicórnio da marca Cat Make, que vocês tanto estavam me pedindo, aguardando a minha resenha, querendo saber se era bom pra pele oleosa, se era parecido com a magia de unicórnio. Então hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês, tá? Esse produtinho, como vocês podem ver, tá caindo aí no gosto da mulherada, todo mundo tá usando, se você abrir o Instagram, tá cheio de foto e videozinho do pessoal usando esse produtinho aqui, que é a lágrima de unicórnio. Esse aqui, gente, já vou logo adiantar pra vocês que ele é bem diferente da magia de unicórnio da marca Colos, que foi aquele que eu já fiz resenha pra vocês, que eu recebi lá na Beauty Fair. E ele é bem diferente como? Como vocês podem notar aí, a embalagem deles é de ponta-gota, os dois são de vidros, tá? E são propostas diferentes e texturas diferentes, resultados diferentes, tá bom? Esse aqui, eu não vou falar muito sobre ele, porque eu já fiz resenha pra vocês, então eu vou deixar um card aqui pra quem ainda não assistiu. Se tiver interesse, assiste esse vídeo pra saber, mas eu vou falar pra vocês no apanhado geral as diferenças deles, tá bom? Então, esse aqui, a lágrima de unicórnio, é um olhinho, gente, ele é um óleo mesmo, enquanto que esse aqui da Colos, a magia de unicórnio, é um gelzinho aquoso, ele não tem nada de óleo, nada oleoso, ele é um gelzinho mesmo, tá? Esse da Colos, ele é indicado como um pré-hidratante, ou seja, você aplica ele na sua pele antes do seu hidratante, e ele promete potencializar a ação do seu hidratante, tá? Então, ele é um pré-hidratante. Já a lágrima de unicórnio, você pode usar pra hidratar, tá bom? E ela hidrata bastante, por ser bem oleosinha assim, ela dá um resultado bem hidratado. Então, assim como a magia de unicórnio, a lágrima de unicórnio também é feita com extratos naturais, tá? E ela também tem ações antioxidantes, assim como a magia de unicórnio, certo? O que vai mudar aí mesmo é a textura, a consistência e o resultado de cada um dos produtos. Então, os dois têm, né, ativos embelezadores, ativos antioxidantes, e são feitos de extrato 100% natural. Esse aqui eu não tenho problema nenhum pra usar, porque todo mundo sabe que a minha pele é oleosa, e ele não deixa absolutamente nada oleoso, a pele absorve super rápido, porque ele tem uma textura mais de gelzinho aquoso, então, pelo contrário, deixa a minha pele super sequinha. Já a lágrima de unicórnio, ela é um óleo, como eu falei pra vocês, então eu tenho que dosar muito bem. Eu aplico exatamente uma gota de cada lado do meu rosto e rende muito, espalha muito bem, e eu sinto o rosto extremamente hidratado. Eu só aplico antes de dormir, tá? Eu não aplico antes da minha base, porque todas as bases que eu testei, e usando esse produtinho antes, ele tirou o efeito mate das minhas bases, porque ele realmente é bem oleosinho. Então, eu só uso pra dormir, pra fazer a hidratação enquanto eu tô dormindo. E quando eu acordo, gente, a minha pele tá super, super bonita, macia, com uma luz, assim, uma radiância, sabe? Eu gostei muito. Vou deixar rolando pra vocês aí as três formas de uso que eu consegui pra esse produto, tá? Que é aplicando no rosto, uma gotinha de cada lado, espalho bem, espalho aqui pela região do pescoço. Outra forma de uso que eu tenho dele é aplicar nos lábios, gente, também durante a noite. Quando o meu lábio tá bem, assim, judiado, bem ressecado, cheio de pelinha, eu aplico ele, sabe, sobre os meus lábios, faço uma massagenzinha assim e acorda super regenerado. E também pra quando as cutículas estão bem ressecadas, eu não faço cutícula, eu uso só olhinhos mesmo, Bepantol, Bio Oil e agora esse aqui. E ele dá super uma afinada, assim, na cutícula e hidratada. Então, no outro dia, tipo, se eu usar umas três noites seguidas, fica um efeito muito, muito bom mesmo. Eu vou fazer aqui na minha mão a aplicação pra vocês notarem as diferenças, tá? Ó, então agora eu vou aplicar aqui na minha mão uma gotinha da Lágrima de Unicórnio, tá? Pra vocês verem como que ela é diferente. Ela é uma aguinha cor-de-rosa e vai escorrendo porque ela é bem liquidazinha, bem aquosa, ela tem um cheirinho super cítrico e é bem refrescante quando você aplica na pele. Agora, a Lágrima de Unicórnio, ela é bem oleosinha. Não sei se vocês vão conseguir notar, mas ela tem alguns glitters, bastante. E eu vou aplicar até menos aqui porque ela é bem oleosa. Ó, eu vou aplicar aqui uma gotinha. Olha só, gente. Tá vendo como a consistência é diferente? E ela é um olhinho mesmo, tá? Ó, dá até pra ver como reluz, né? Ó, olha só, tá vendo? É um óleo mesmo. É bem cheirosinho. E aí, gente, o cheiro é bem diferente, tá? Essa daqui é bem docinho o cheiro. E essa daqui é mais cítrico, tá? Mais cheirinho, assim, do extrato de laranja mesmo que ela diz que tem na composição. Então vocês estão querendo saber a minha opinião a respeito desse produto porque eu tenho a minha pele oleosa. Então, gente, como eu falei pra vocês, eu não consigo usar antes de nenhuma base porque realmente ele é bem oleosinho e tira o efeito mate de qualquer base. Eu já testei com várias bases e ele tira o efeito. A forma que eu gosto mesmo de usar é essa que eu contei pra vocês pra hidratar o rosto durante a noite, hidratar os lábios e as cutículas. Funciona muito. Eu gostei bastante e me surpreendi com esse produto. Tem um cheirinho bem gostoso, deixa um leve brilhinho no rosto, assim como a magia do unicórnio também deixa. E o que eu quero falar pra vocês é que eu achei ele bem parecido com a ação do Bio Oil, tá? Eu acho que o Bio Oil é um pouquinho menos concentrado. É um óleo mais fluidinho do que esse aqui. Esse aqui parece que ele é um óleo mais denso. Mas o resultado dos dois é bem parecido. Esse aqui também eu sempre uso, assim, de noite. Eu aplico um pouquinho no meu rosto e eu durmo com ele na pele e acordo com a pele super hidratada. Também já apliquei nas cutículas e também nos lábios. Pros lábios esse aqui é melhor. Eu sinto que os meus lábios se recuperam melhor e mais rápido com o efeito desse olhinho aqui do que com o Bio Oil. Mas, assim, ambos são bem parecidos. O resultado dos dois e o comportamento dos dois na minha pele oleosa é bem parecido. Então eu indico pra você que quer fazer uma hidratação, que tá querendo um produtinho que tenha ativos antioxidantes e que hidratem a pele. Eu indico bastante esse aqui, tá? Agora, se você tem a pele oleosa, não aplica ele como pré-maquiagem, tá? Não faz aquela aplicação pra aplicar antes da base, pra base deslizar melhor. Não faz isso porque ele vai tirar o efeito mate da sua base e vai fazer com que a sua pele fique mais oleosa e mais rápido, tá bom? Eu vou dar um exemplo pra vocês. A minha irmã, a Carlinha, ela tem a pele seca. E, dependendo da base que ela usar, craquela super. Então ela sempre tem que estar hidratando bem o rosto antes de usar aquela base se ela for mais sequinha. E esse produto numa pele seca, gente, funciona que é uma maravilha. Ela tinha um super problema com a base da Ruby Rose que tava craquelando no rosto dela, por ser uma base mais matificada, sim. Então, depois que ela começou a aplicar no rosto esse produto aqui, antes da base, a base não craquela mais. Pra vocês verem como que ele se comporta diferente em pele oleosa e em pele seca. Eu já não consigo usar ele antes da base. Ela é a salvação pra ela usar esse produtinho aqui antes da base. Então aí você coloca aí na balança, né, qual o seu tipo de pele, o que você tá procurando e qual o resultado que esse produto pode trazer pra você. Você coloca aí na balança e dá uma olhada se você tiver afim de escolher entre um dos dois, qual que vai trazer mais benefício pra você. Esse aqui eu recebi na Beauty Fair, como vocês já sabem. E esse aqui eu recebi da minha loja parceira Brasil Impax, tá? Que é uma loja de maquiagem que fica na 25 de março e também no Brás, tá? Pra quem for aqui de São Paulo. Então se vocês tiverem interesse, eu deixo o endereço aqui embaixo pra vocês e também os contatos da loja. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Vocês me pediram bastante a resenha desse produto. Porque muitas meninas me seguem aí que tem a pele oleosa e sempre querem saber como que o produto se comporta na minha pele antes de comprar. Então de coração eu espero que eu tenha esclarecido aí as dúvidas de vocês e tenha ajudado vocês aí a se decidir entre comprar ou não esse produto, tá bom? De coração eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, então não deixa de dar o seu joinha. Isso é muito, muito importante. Eu fico super feliz. Se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, se inscreve aqui embaixo pra você não perder mais nenhuma novidade, tá? E vamos tratar da pele e deixar o rostinho bonito que tem opções bem legais aí no mercado, tá bom? Um super beijo. Tchau, tchau.